E aí Filmar esse monte de lixo aqui meu Deus do céu Já pegou o lixo já lixaiado aqui Olha o pescador Olha o bichamin 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 O pescador Até que enfim estou gravando um vídeo desse pescador Esse pescador só fala que pega, pega, pega Mas não vejo pegando nada Só a bitela que o pescador que pega aqui Olha aí O pescador está pegando mesmo Olha aí A bitela Levanta aí Calma mano, já peguei Está batendo direto Não, está lá mesmo Está pegando também Está batendo aí O pescador pegando aí Olha aí Isso aí Pescador para cá Pescador para lá Vai acompanhando aí Pesqueiro do Pantanal aí Santo Isabel Vai dar um like aí Um like Deixa o seu like Hehehe Hehehe Tchau Tá bom Eu realmente tenhoção